Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes, meu nome é Simone e essa é a nova playlist do canal chamada Lei dos Senos e Lei dos Cossenos, onde vocês vão ter vários vídeos com exercícios de aplicação dessas duas leis. Nós vamos começar, o primeiro vídeo dessa playlist vai ser sobre Lei dos Senos. Este vídeo é a introdução parte 1. Nós vamos fazer um breve apanhado da teoria, mostrando uma motivação para a Lei dos Senos, bem como também fazer alguns exercícios mais simples. Nós vamos ter, além disso, a introdução parte 2 e a introdução parte 3. Com esses três vídeos, vocês vão poder resolver qualquer exercício de aplicação da Lei dos Senos, ok? Então, vamos ao assunto deste vídeo. Nós vamos começar abordando onde nós aplicamos a Lei dos Senos e o que é e como a gente aplica, ok? Vamos começar olhando a classificação dos triângulos. Uma coisa que você já deve saber se você está começando a estudar a Lei dos Senos é a classificação dos triângulos. E o triângulo que você já sabe resolver a essa altura é o triângulo retângulo. Então, nós temos aqui um exemplo de um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa é o lado Czinho, esse C minúsculo, o ângulo reto é o ângulo C maiúsculo, aqui nós temos a representação, e os catetos Azinho é igual a 2 e Bzinho igual a 3. E aí, se eu pedir para vocês calcularem o valor de Czinho, vocês sabem e aplicam o Teorema de Pitágoras, isso mesmo. Então, é fácil resolver um triângulo retângulo, porque vocês já sabem que vocês aplicam o Teorema de Pitágoras. Na realidade, vocês vão ver que qualquer triângulo é fácil de resolver, basta que você tenha o conhecimento para isso, tá? Uma outra coisa que vocês sabem do triângulo retângulo, vamos supor que você tenha este outro triângulo retângulo aqui, e agora você sabe o ângulo A, que é 45 graus, você sabe o cateto oposto a esse ângulo A, que é Azinho igual a 2, e aí eu pergunto para você quem é o valor de Czinho, a hipotenusa desse triângulo, e aí você vai se lembrar o quê? Das relações trigonométricas no triângulo retângulo, E aí você vai associar como é que nós relacionamos o ângulo com o seu lado oposto, é através do seno. Então, o seno de 45 é o lado oposto, que é esse Azinho aqui, nós temos aqui embaixo a fórmula, sobre a hipotenusa, que é Czinho. Como nós sabemos o seno de 45 e sabemos o valor de A, a gente facilmente descobre o valor de Czinho, que não é aqui o objetivo deste vídeo, ok? Eu só estou exemplificando aquilo que nós já sabemos de teoria. A questão é agora, o que nós fazemos quando nós temos outro tipo de triângulo, por exemplo, o triângulo acutângulo, onde nós temos todos os ângulos internos agudos, ou então o triângulo obtusângulo, quando nós temos um dos ângulos aqui obtuso. E aí nós não podemos aplicar o teorema de Pitágoras e não podemos aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, o que nós fazemos? Nós aplicamos a lei dos senos e a lei ou a lei dos cossenos. Vai depender aí do problema e dos dados fornecidos no problema, ok? Vamos agora, então, entender o que é a lei dos senos, ok? A gente vai entender a teoria da lei dos senos, mas eu não vou aqui demonstrar para você por que a lei dos senos realmente funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com um triângulo qualquer. Esse que vocês estão vendo aí, branquinho. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para você qual é a notação que nós vamos usar neste e nos demais vídeos dessa playlist. Nós vamos chamar os ângulos internos de letras maiúsculas, normalmente letras A, B e C. Então, eu vou me referir a esses ângulos como ângulos A, B e C. Também posso identificar o vértice desse triângulo por A, B e C, ok? Agora, prestem atenção na nomenclatura porque é importante. Oposto ao ângulo A maiúsculo, eu tenho esse lado aqui, que eu vou chamar de Azinho, tá certo? Então, oposto a esse ângulo A maiúsculo, esse lado mede Azinho, unidades de comprimento. Oposto ao ângulo B maiúsculo, eu tenho o lado que mede Bzinho, unidades de comprimento. E oposto a esse C aqui, a esse ângulo C maiúsculo, eu tenho o lado que mede Czinho, unidades de comprimento. Então, essa é a nomenclatura que vamos usar, tá certo? Daqui pra frente. Então, eu sempre vou me referir a essa configuração aqui, tá certo? Então, quando eu tenho aqui um ângulo A maiúsculo, o lado oposto é Azinho. Tem sempre essa correspondência. Ok, agora, o que nós vamos fazer? Eu quero chamar atenção pra você aqui ao ângulo A. Então, por favor, fixem atenção nesse ângulo A. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou aumentar esse ângulo A. Quando eu aumento esse ângulo A, você já tem ideia do que vai acontecer. Esse triângulo, ele vai se deformar. Ok, aí, eu vou aumentar o ângulo A e eu quero que você veja o que vai acontecer com esse lado oposto aqui, o Azinho. Olha só o que vai acontecer. Opa! Aumentei o ângulo A, o Azinho, que é o lado oposto, automaticamente aumentou. Vou diminuir de novo o ângulo A. Vamos observar novamente o que vai acontecer com o seu lado oposto. Novamente, diminuindo o ângulo A, nós vimos que o lado Azinho diminui. Muito bem. E isso tá nos indicando, na realidade, é uma coisa que eu vou falar, mas não vou provar, que, na realidade, nós temos aqui que essas duas grandezas são, de alguma forma, diretamente proporcionais, tá? Ou seja, de alguma forma, esse ângulo tá diretamente proporcional a esse lado oposto, tá? E reparem que eu peguei aqui o par, o ângulo A e o lado Azinho, o seu lado oposto, mas, na realidade, o mesmo acontece pra qualquer par que eu escolher aqui nesse triângulo. Eu podia ter escolhido o ângulo B com o seu lado oposto Bzinho, ou o ângulo C com o seu lado oposto Czinho. Em outras palavras, o que a lei dos senos nos diz é que o seno de cada ângulo desse triângulo é igualmente proporcional à medida do seu lado oposto. Ou seja, vamos ver a expressão da lei dos senos, isso quer dizer que a medida do lado Azinho está para o seno do seu ângulo oposto, ou seja, o ângulo A aqui, assim como o lado Bzinho, esse Bzinho aqui, está para o seno do seu ângulo oposto, que é o seno de B, assim como o lado que mede Czinho está para o seno do seu ângulo oposto, que é o seno C. Ou seja, essa constante de proporcionalidade é sempre igual qualquer que seja o par escolhido, que par é esse que eu estou falando, o ângulo, com o seu lado oposto, ok? Que constante de proporcionalidade é essa? Isso nós vamos ver em um vídeo mais para frente e vamos fazer exercícios com essa constante de proporcionalidade. Por agora, vamos ficar por aqui na parte da teoria e vamos agora ver alguns exercícios de aplicação. Vamos então ao nosso primeiro exercício. Nós temos aqui, eu já anotei aqui em cima, que vocês estão vendo a lei dos senos que nós acabamos de ver, tá? E aí, nosso primeiro exercício, ele dá aqui um triângulo em que ele fornece os seguintes dados. O ângulo 80, este ângulo aqui de 60 e a medida desse lado oposto a 60, que mede 5 centímetros. E ele pede para a gente determinar esse lado que mede B centímetros, ele quer saber quem é B, ok? Bom, antes da gente aplicar diretamente a fórmula da lei dos senos, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui nessa minha figura, nesse meu triângulo, os vértices A, B e C, para a gente aplicar direitinho aqui a fórmula da lei dos senos. Então, reparem só que aqui eu tenho o lado Bzinho e você sabe que oposto ao lado Bzinho, eu tenho meu ângulo B maiúsculo. Então, esse ângulo 80 é o B maiúsculo, então, eu vou anotar aqui B maiúsculo. Aí, eu não tenho mais nenhum dado para escolher A ou C, tá? Então, eu vou escolher o A como sendo 60 graus, vou colocar aqui. E esses 5 centímetros, portanto, vai ser o meu Azinho. E o que sobra? O ângulo C, aqui, C grande, e o lado oposto, que é o Czinho. Agora, reparem só uma coisa, nós não sabemos o valor do ângulo C, tá? Apesar de ser fácil de descobrir, mas não vamos precisar disso, de fazer isso. E também não sabemos o valor do comprimento aqui do lado Czinho. Então, significa, vamos olhar aqui para a lei dos senos, que essa parte aqui da lei dos senos, a gente não vai precisar. Por quê? Porque a gente só tem valores de A e de B, tá? O ângulo e o lado oposto, ok? Então, vamos aplicar agora a lei dos senos. Eu vou copiar aqui embaixo, e aí a gente vai aplicar bem passo a passo. Então, A sobre seno de A igual a B, vou colocar B aqui em azul, para ficar claro que a gente está querendo achar exatamente quem é esse Bzinho, tá? Então, copiei a lei dos senos. Somente a parte que interessa, que é com A e com B. Ok, agora nós vamos substituir tudo, né? E fazer as contas, bem simples. Então, vamos lá. Quem é Azinho? Azinho é 5 centímetros, como está aqui, tá? Azinho é 5 centímetros. Quem é o ângulo A, 60 graus, tá? Então, vamos escrever seno de 60 graus, igual a Bzinho sobre seno de B. Quem é seno de B? Quem é o Bzão? O ângulo B é 80 graus, tá? Então, vamos lá, vou escrever primeiro o seno de 80 aqui embaixo, e em cima o meu Bzinho, tá? Isso quer dizer que o Bzinho, isso implica que o meu Bzinho vai ser quem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse seno de 80 multiplicando o primeiro membro, e, portanto, vai ficar igual a seno de 80 graus sobre seno de 60 graus vezes 5. Eu não me esqueci do 5, ok? Vamos fazer essa conta, vou puxar aqui a minha calculadora, e agora vamos colocar. Eu tenho aqui, então, uma fração, em cima eu tenho seno de 80 graus, sobre embaixo eu tenho seno de 60 graus, fecha parênteses, e multiplicado a isso, multiplicado por 5. Então, qual vai ser o resultado? 5 ponto, aproximadamente, né? 5 ponto... 685, então, é isso que a gente vai escrever aqui. Deixa eu tirar aqui a calculadora. Então, 5 ponto 685 centímetros. Isso, aproximadamente, tá? E com isso, a gente, então, determina o valor aqui da medida B, tá? Usando a lei dos senos. Então, como vocês podem ver, é uma aplicação direta e bastante simples. Basta usar a calculadora e achar o valor do lado Bzinho, tá? Vamos agora ao segundo exercício. No exercício 2, nós temos, novamente, aqui um triângulo com vértices com ângulos A, B e C, tá? O ângulo A mede 60 graus, o ângulo C mede 50 graus, e o lado AC mede 4,3 centímetros. E aí, ele tá pedindo pra calcular o valor do lado oposto ao ângulo A, que é o lado que mede Azinho, centímetros, ok? Bom, esse exercício, ele parece com o anterior, mas vamos observar aqui uma coisa. Primeiramente, vamos identificar todos os lados Azinho, Bzinho e Czinho. O Azinho já está aqui identificado, é o que nós queremos calcular, esse aqui. Quem é o lado Bzinho, é oposto ao ângulo B, portanto, é esse lado que tá sendo fornecido 4,3 centímetros. E o lado Czinho, é oposto ao ângulo C, o ângulo C tá aqui, e portanto, o lado Czinho tem que ser esse aqui. Então, Czinho aqui. Ok, agora, nós temos que, para usar a lei dos senos, nós sabemos que nós temos que relacionar os pares, cada ângulo, com o seu lado oposto, tá? Então, este A aqui, de 60 graus, tá relacionado com o comprimento Azinho que nós queremos achar. E este 4,3, que é o Bzinho, tá relacionado com o ângulo B que nós não temos. Se nós tivéssemos, bastaria agora aplicar diretamente a lei dos senos. Mas será que é possível achar esse ângulo B e aí resolvemos o nosso problema? Com certeza, né? Porque, reparem só, que nós sabemos que o ângulo A mais B mais C, os ângulos internos de um triângulo, é 180, ok? Se é 180 e aqui eu já tenho 60 mais 50, que é 110, tá faltando quanto? 70. Então, eu vou colocar aqui, escrever que o ângulo B é 70 graus, tá? Então, implica que o ângulo B é 70 graus. E agora, novamente, nós já temos todos os dados que nós precisamos. O ângulo B com o seu lado oposto, e aí ele vai entrar aqui nessa parcela aqui, nesse termo da lei dos senos. E o ângulo A com o lado que nós queremos encontrar, que vai entrar aqui nesse primeiro termo da lei dos senos. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou apenas copiar aqui a lei dos senos aqui pra baixo, que nós vamos usar, e depois substituir a fórmula. Então, A sobre seno do ângulo A é igual a Bzinho sobre seno do ângulo B, ok? Ok? E aí, o que que a gente quer mesmo achar? Nós queremos calcular o valor de Azinho, que é aqui. Então, nós vamos isolar esse Azinho no primeiro membro. Esse seno de A passa pro segundo membro multiplicando. Ou seja, nós voltamos ao caso aqui do exercício anterior. Ou seja, A vai ser igual a... Vamos já escrever os valores dos ângulos. Seno de A, mas quem é A? Repito, aqui 60. Então, seno de 60 sobre seno de B. B, quem é mesmo? É 70. Então, sobre seno de 70. Vezes o meu Bzinho. E o Bzinho, repetindo, é 4,3 centímetros. Então, 4,3. Então, isso implica que A vai ser quanto? Vamos puxar aqui a nossa calculadora. Deixa eu limpar isso aqui. E aí, em cima, na fração, vamos ter seno de 60. Fechamos os parênteses. Embaixo, vamos ter seno de 70. Vamos fechar os parênteses. E multiplicado isso por 4,3. E isso, portanto, dá 3 ponto... Aproximadamente, né? 3,963. E aqui está... Deixa eu recolher aqui a minha calculadora. E aqui está, então, a resposta do nosso problema. Neste terceiro tipo de exercício que podemos encontrar para aplicação da lei dos senos, ele fornece um triângulo onde nós conhecemos o ângulo A, o lado oposto a esse ângulo que mede 10 centímetros e o lado adjacente a esse ângulo que mede 5 centímetros. E aí, ele pede para calcular o lado oposto ao lado de 5 centímetros, que é esse B aqui. Ele pede para calcular o ângulo B. Reparem que no primeiro exercício aqui e no segundo exercício, ele pedia para calcular o comprimento de um dos lados do triângulo. Agora, ele está pedindo para calcular um dos ângulos do triângulo, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês que esse caso vai ser analisado com detalhes nos vídeos 2 e 3. A introdução parte 2 e a introdução parte 3. Por quê? Porque quando nós temos uma configuração como esse tipo 3 aqui, então, nós podemos ter 3 tipos de respostas. Uma resposta pode ser nenhuma solução possível, outra resposta pode ser uma única solução possível, e uma terceira opção que é duas soluções possíveis. Então, vamos analisar cada um desses casos em detalhes nos próximos dois vídeos, ok? Então, clique no link que vai aparecer agora para assistir o vídeo 2. E a gente se encontra lá. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.